E aí então, encerrando o nosso check-in a refrão de bolero, o show que os engenheiros do Havaí fizeram, fizemos no Palace aqui em São Paulo e o show ao vivo é a melhor coisa para uma banda de rock, é o melhor momento compensa todas as incomodações e chatices e eu espero que vocês tenham gostado desse check-in eu gostei muito de fazer, agradeço o convite da MTV aproveitei para ver muitos vídeos que eu não tinha visto ainda então, aquele abraço para vocês, até uma próxima Olá meus caros teleouvintes, como vocês podem ver aqui, eu sou Carlos Maltz dos Engenheiros do Havaí é, Engenheiros do Havaí, isso mesmo, baterista dos Engenheiros do Havaí eu estou aqui para apresentar para vocês o check-in da MTV e para começar o programa, eu queria fazer duas promessas para vocês as promessas que eu prometo que cumprirei a primeira delas é que eu não vou dar nenhuma aula de rock'n'roll eu assisti alguns programas e tal que passaram e notei que ninguém tem mania de chegar aqui e dar aula então, atenção, acadêmicos do rock'n'roll vou dar uma aula fulano foi importante para rock'n'roll porque gerou a escola, não sei o que isso é, eu acho o maior saco absurdo, cara rock'n'roll é piada, é diversão não tem ninguém no rock'n'roll que seja importante nada que seja importante o importante é a zélia, foi, né, foi então não tem nada que seja importante no rock'n'roll então não vai ter aula, isso é piada o tempo inteiro segunda promessa que eu faço aqui e prometo que eu cumprirei é que não vai rolar nenhum rap, nenhum hip hop e nada de dance music o que será para vocês um alívio maravilhoso curtam então Led Zeppelin, Who La La Love e Dred Zeppelin, a coisa mais engraçada que já surgiu depois do Woody Allen Your Time Is Gonna Come You Need Tool Air You Need Tool Air Ok, vocês viram então o Led Zeppelin e o Dred Zeppelin e agora vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma viagem por meio dos anos 70 quando me convidaram para fazer esse programa o pessoal me mandou uma lista e tal com os clipes que eu poderia escolher, né e folheando essa lista, eu achei lá no meio Eagles, Hotel California isso a maioria de vocês não deve conhecer mas é uma música que arrebentou nos anos 70 é demais, é uma coisa que me marcou muito e é o clipe onde aparecem a maior quantidade de pantalonas que eu já vi também e para combinar nesse clima de pantalona a gente vai ver Jethro Tall Jethro Tall com Aqualang uma música também que eu ouvi a pampa na minha adolescência que acabou ontem Jethro Tall com Aqualang Jethro Tall Jethro Tall Jethro Tall Para a câmera, isso é uma coisa que eu comecei a fazer depois que eu descobri a razão pela qual eu odiava e continuo odiando a Shiner O'Connor. Eu detestava uma coisa que me tirava de cima. Então eu comecei a fazer uma pesquisa para descobrir por que eu não gostava tanto dela. E eu descobri que a razão principal para isso é porque ela passa o tempo inteiro olhando para a câmera, com aquele olhar desamparado, olhando para dentro de você, para dentro da sua casa. Eu acho isso uma coisa detestável. Então eu vou gravar o resto do programa de perfil agora. Então já vamos de perfil anunciando o próximo bloco. Dois bateristas que eu me amarro demais. O primeiro deles, Bill Bruford. Bill Bruford, um cara que vem lá do final dos anos 60, atravessou os anos 70, mandando ver em bandas progressivas, V.S., King Crimson e outras coisas mais que ele fez. Muitas coisas solo também. E esse clipe que a gente vai ver é um clipe que ele gravou com os antigos companheiros do V.S., né? O Steve Ho, o Rick Wakeman e o John Anderson. Esse clipe se chama Brother of Mine e tem um trabalho genial em cima de bateria eletrônica, né? SDX, que é a que ele usa. E o outro clipe é John Cougar Mellencamp, Rain on the Scarecrow. E nesse clipe toca um cara fantástico também, que chama Kenny Aronoff. É um batera americano clássico no sentido extremo da palavra. Com vocês. O governo quer dizer que eles vão continuar mais e mais e mais e mais. Isso parece que é tudo que eles têm em cabeça. Nós não precisamos de outro valor. Nós precisamos de um bom preço. É um outro valor. É um outro valor que temos que fazer. E podemos fazer isso. vocês vão ver agora duas bandas demais duas bandas estradeiras né aliás todas as grandes bandas são estradeiras uma vez eu li uma uma matéria de um cara que um baterista né ele dizia assim olha cara o melhor jeito de uma banda ficar legal de começar a tocar de verdade é permanecer na estrada né e isso pra nós nos engenheiros é a máxima dos engenheiros a gente não sai da estrada e tal nego pensa que é porque a gente quer ficar rico e é por isso mesmo mas a gente vai ver agora duas bandas que não sai da estrada também e eu tenho percebido que os caras não ficaram ricos atenção Deep Purple, Perfect Strangers e Iron Maiden, Stranger in a Strange Land Bom agora é o seguinte eu vou fazer um bloco é só para irritar o Humberto Gessinger Humberto Gessinger como vocês dizem é quando ele veio aqui gravar o programa dele ele ele fez questão de dizer que odiava Stones ninguém perguntou para ele ele fez questão de dizer odeio Stones só para me provocar eu não me provocou cara não tô nem aí pode odiar Stones não tô nem aí aliás acho Stones na banda legal e tal mas não não chegaria as raias de bater num companheiro meu de banda por causa disso né mas vou fazer um bloco só para provocar ele ao extremo agora vamos tocar Metallica One e Antrax isso vai deixar ele de cabelo em pé Antrax in my world e ? o o Então, meu, matou a pau, meu, cê viu aí metáloga, meu, depois cê viu Antáxia, meu, matou a pau, foi aí metáloga, meu, e falando sério, eu acho que tem uma coisa que é meio chata, né, mas eu acho que é importante que a gente fale, eu não vejo nenhuma razão para que quem gosta de heavy metal seja burro, eu, por exemplo, gosto de heavy metal e não me considero um cara burro, entendeu, de repente essas coisas estão se confundindo e tal, o que está acontecendo aqui em São Paulo, por exemplo, show de heavy metal está virando cenário para assassinato, cara, assassinato, eu acho que esse país já está num buraco e ninguém precisa ajudar ele a descer mais nesse buraco, se o cara é macho, está a fim de descarregar a violência e tal, provar que é alguém, não sei o que, então vá lá para Brasília ser macho lá, né, cara, agora vim aqui bater em gente que está assistindo o show, eu acho que não tem nada a ver, e eu acho que isso deve ser execrado, todo mundo que está tocando, todo mundo que está em cima do palco, deveria execrar esse tipo de coisa, quer dizer, esses caras têm que se condenar, têm que ir para a cadeia, cara, isso é baixaria o que está acontecendo, mas, pô, esse é um assunto muito teatral, acho que não tem nada a ver se prolongar e tal, vamos levantar o acel total agora com dois clipes da melhor banda do mundo, na minha opinião, que é o Rush, o Rush é uma banda que é um trio, é um trio desde que começou e continua sendo um trio, já vão 20 anos ou mais nessa trajetória de trio, e é uma banda que, para mim, já mostrou tudo o que se pode fazer com poucos elementos, né, três caras fazendo tudo quanto é tipo de som e todos os timbres e etc, né, além disso é a banda onde toca o Neil Peart, que é a maior baterista do mundo, que é uma das razões pelas quais eu toco bateria, a gente vai assistir Tom Sawyer, né, é um clipe da segunda fase do Rush, e depois Big Money, que é uma coisa um pouco mais recente, vocês já vão notar algumas diferenças no som, né, eu acho que nessa época o Neil Peart foi bastante influenciado pelo Stuart Copeland, se bem que eu não sei se ele reconhece isso. Para encerrar, a gente vai assistir a minha banda, Engenheiros do Havaí, um clipe antigão também, o primeiro clipe que a gente gravou, né, Toda a Forma de Poder, esse clipe tem uma coisa engraçada, no começo aparece o Paulo César Pereira, né, e eu me lembro quando a gente gravou esse clipe, todo mundo ficava perguntando, pô, quem é aquele cara que aparece no começo, meu? É o Paulo César Pereira, então, aí. A César Pereira, então, aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Alô? Dê portinho! Enquanto eu vê Deus no céu, o urubu não come relva! Ah! É pra vocês! Ok, vocês tiveram então o prazer inenarrável de assistir ao Rush e aos engenheiros do Havaí E eu vou encerrando por aqui o meu programa Quero me despedir de todos vocês, aquele abraço, etc e tal Espero que a gente se veja por aí novamente Um metro Tchau! Tchau!